A Mãe A Mãe A Mãe E as coisas que você me diz Me levam além Aqui nesse lugar Não há rainha ou rei Há uma mulher e um homem Trocando sonhos Fora da lei Fora da lei E as coisas que você me diz Me levam além Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do meu ser O amor e o poder A música na sombra O ritmo voa Um animal que roda Tão perto das lendas Tão perto das lendas Tão longe do fim Afim de dividir No fundo do prazer O amor e o poder O mundo O mundo Deus Você me mantém E as coisas que você me diz E as coisas que você me diz O mundo O mundo Você me mantém E as coisas que você me diz Obrigado